fios do pulsador da faec do 2011 efeitos e aqui galera 2011 toda mal assombrada aqui temos a chicote dela cortado sem os painel ela não tem painel no caso essa daqui tem painel tudo essa daqui é um 2008 então galera que é que vamos fazer nós vamos identificar aqui como ligar o cdi cdi dela é esse meio curtinho aqui galera e assim ele fica bem aqui de lado no caso dessa moto aqui fica aqui de lado o da minha da 2008 fica aqui 2008 2010 fica por aqui assim eu acho esse aqui da 2008 fica aqui é compridão tem duas tomadas dessa então vamos estudar aqui o sistema bom aqui o encaixe dele no encaixe deles temos um fio marrom com lista vermelha que por sua vez ele vai ser energizado pelo fio da bateria o vermelhão aqui ó só que esse vermelhão ele é unido já vai ser ampeado nesse marrom com lista azul aqui ó sejam pia ele está ligado direto a moto aí tem energia nesse fio aqui tudinho esses marronzinho aqui é de pisca de de outro sistema tudo positivo marronzinho e aqui o marronzinho com lista vermelho ó se não ligar ele aqui junto com esse outro com esse vermelho vermelho aqui ó não vai passar corrente para o para o cdi então liga esses três aqui ó marrom com lista azul e o marrom com lista vermelha no vermelho da bateria então ele dois direto na bateria assim ó vai funcionar todo o sistema ligando e fazendo isso você já vai ter 12 volts aqui vamos verificar esse caso depois depois agora o pulsador é um fio vermelho e um fio branco fio branco vem direto aqui para o para o terminal do cdi aqui ó esse branquinho branquinho é esse aqui o vermelho por sua vez ele não vem totalmente vermelho ele vem só até aqui ó e é jampiado nesse fio preto com lista azul ó que por sua vez é duas pernas preta com lista azul tá vendo aí ó uma vai vir direto por cdi aqui ele ó preto com lista azul tá aqui no cdi então significa que é o pulsador o branco vem também para aqui esse aqui recebe da tampa do motor aqui ó e ele novamente vem do pulsador aqui ó branco ou vermelho e branco que eu a bobina pulsadora que a bobina de geral alta tensão para o diodo retificado aqui e sair que é o fio branco e o amarelo tá lá de embaixo dois fios amarelo vai para o farol outro vai vou te chegar só até aqui o amarelo com lista vermelha e preto é negativo vermelho vai vem vem daqui para bateria e sai daqui para o fio grosso vermelho aqui para se unir a esse aqui marrom com lista azul e marrom com lista vermelha esse daqui esse marromzinho aqui com lista branca nós vamos estudar ele daqui a pouco mas eu não desconfiei que ele seja do pisca o pisca pisca tivesse sistema aqui ó que tá aqui ele é marrom com lista branca e marrom com lista azul e no caso tá bem aqui marrom com lista azul que dele esse aqui ó marrom com lista azul pega lá no pisca também lá ele se divide em várias pernas é o positivo né então vamos entender aqui o outro esse amarelão ele vem para esse sistema aqui ó da borboleta da moto daquele do acelerador tem aquela pecinha aí vem para aqui mas isso aqui funciona sem ele ele só não funciona sem esse preto com lista branca aqui se você não tira ele daqui se ele não tiver vindo daqui para lá mas ele já tá aqui ó tem duas duas pernas pernas né então se conectar o cdi o fio marromzinho com lista vermelha na bateria nos 12 volts esse fio verde com lista branca ele é negativo também do cdi ele tá vindo para cá ó ele é um negativo ele tem lá ele tá vindo para essa chave preta aqui que daqui ele vai lá no 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 e ele vai aqui na chave aqui desse lado vem para essa peça aqui ó e corta a corrente do cdi tem ele é um circuito duplo tem umas certas aí corta correntes aí para de mandar atenção jogar pulso para a bobina que essa bobina aqui ó bobina de vela aqui ó aqui recebe um fio preto na chapa dela aqui e esse outro fio laranja que é esse aqui ó e laranja aqui ó ligou esse aqui na bobina de vela de alta tensão ali e ele vem por aqui para sua vez vem 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 aqui ó e ele esse fio rosa aqui é da buzina esse rosa e marrom marrom é positivo rosa vai lá na chave e já pela esse aqui é negativo e inclusive esse aqui esses dois aqui é o da bobina de alta tensão lá e isso aqui é do negativo da bateria fio preto fiozão preto aqui grosso também a bateria e esse aqui azul é o neutro branco a tensão que vem do motor esse aqui é ligado na chave na chave no motor aqui ó vou botar aqui para vocês verem que vem aqui ó coloca-se aqui só com a mão só é ruim de pronto ó botei esse outro vai vim para cá ele tem a posição certa não tem como errar não sei que esteja torado todos os dois todos os quatro fios aí e aí fica difícil de vocês fazer cinco cachos aí teriam que emendar que é ruim também de se botar com a mão só né pronto ó feito isso dando no pedal da moto e o magneto roda aqui dentro e dá um pulso aqui e esse pulso é sentido no cdi aqui nesse fio que vem pelos fio branco e pelo fio preto com lista azul se o cdi já tiver energizado com 12 volts né que é esse fio marrom com lista vermelha vocês perder a chave da moto por exemplo da 2011 né especificamente da 2011 aqui é vocês da affecto aí vocês vão dar uma cortinha aqui eu vou procurar ele lá no farol de luz ali então vem aqui no cdi e dá um cortinho nele aqui cdi é mais difícil tá debaixo do banco né melhor lá no bloco ótico aqui aqui tem um monte de fio que são esses aqui ó vai vir nele aqui jampiar ele diretamente com esse marrom aqui que é o pós-chave marrom com a bolista azul e se achava é e também achava tanto tanto com defeito aí vai ligar o vermelho aqui também porque o vermelho é o 12 volts da bateria ele vai mandar carga assim ó e vocês fizeram esse jumper aqui ó ligou a moto direto ligada direto e aí vamos desenrolando aqui então aqui o vermelho aqui ele enrola a gente aqui mas ele não me enrolou muito não que eu descasquei logo aqui e vi que ele tá vindo pês preto eu sabia quando ele tava indo não olhei aqui então está vindo pês preto com lista azul e aqui só para que suavei isso entra na na perninha aqui do do conector aqui do cdi 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 é isso aqui da 2011 veja ai tá vendo que tá tudo lasgado aqui é só encaixar encaixou deu o retificador deu o retificador manda corrente pra bateria por esse fio mais fino esse vermelho mais fino aqui esse fio aqui é do do combustível do combustível da moto vou olhar pro painel pra essa parte aqui mas ai a moto funciona sem ele a minha inclusive não tá nem ó o fio azul aqui ele continua azul só que aqui já aturou o camarada botou um fio marrom é um fio cinza neutro né e ai vai essa moto é uma moto essa 2011 é uma 2011 só pedal e tal desse jeitinho quem gostou da explicação ai esperem ai pra nós ter que concluir bem facilmente fio vermelho fio marrom com lista vermelha ligar nos 12 volts no positivo da bateria fio amarelo deixar desligado mesmo que ele vem pra cá pra essa pecinha aqui se já tiver na moto de vocês se você estiver usando carburador da 150 que nem essa daqui tá essa moto aqui tá usando o carburador da 150 então esse fio tá descartado tá só empendurado aí só desligar a lâmpada pra não ficar piscando e tudo legal então se esse fio tivesse que voltar a partir daqui esse do meio esse preto com lista azul o cd não ia funcionar mas como o cd já tá ligado aqui no vermelhinho do pulsador né que vem por aqui e tal então tá legal esse branco vem direto pra cá aqui o fiozinho branco então pra ligar esse cdi pra nós ligar esse cdi dessa 2011 e a marra 2011 fecto 125 ligaríamos esse marrom com lista vermelha direto no positivo da bateria o preto que tem aqui ele é negativo liga no negativo da bateria esse aqui é do pulsador e esse branco também tem outro filme especial aqui também galera vamos atentar pra ele que é esse laranja aqui esse laranja aqui é esse garotão aqui laranja esse garotão laranja aqui ele é da bobina de alta tensão que é essa bobina aqui se não ligar ele a moto não vai gerar faísca na vela através desse cabo grosso aqui daí vocês não vão pra canto nenhum e aterrar a bobina aqui com o outro fio preto também então esse laranja vai pra bobina de alta tensão da vela né vamos vamos dar um update esse laranja então aqui o que nós precisa só é o laranja vamos ver esse verde aqui com lista azul ou esse verde com lista branca e ele tá indo para tá indo lá pra frente ele é negativo galera vocês vão quer dizer acho que ele deve estar aterrado não sei bem direito ele tá sem as outras peças mas mais ou menos ele é negativo e precisa de ser aterrado junto com o fio preto pra suceder e funcionar agora a gente vai ver isso aí vou botar esse chicote aqui nessa Fecto 2008 no próximo vídeo e vocês vão ver ela funcionando com esse chicote da 2011 e com CDI também só vou botar só vou botar lá esse engate aqui ó pra ela funcionar isso aí vamos ver Fecto 2008 funcionando com CDI da 2011 já mostrei vídeos anteriores ela funcionando com CDI da XTZ né então vamos botar ela pra funcionar com essa peça da 2011 no entanto aí aqui é o fio do relé de pisca que é um azul que é o positivo esse azulzão aqui que tá unido aqui ó marrom com lista azul deixa eu dar um coisa aqui na bateria na bateria não no dá um zoom aqui no aí ó fio azul com lista vermelha é o pós-chave dessas motos e amarra e fio marrom com lista vermelha é o fio que alimenta o CDI então enganta ele aqui no positivo também no fio grosso que vem da bateria se vocês for fazer ligação direta fica essa emaranhada de fio aqui ó fio vermelho fio azul marrom com lista azul e fio marrom com lista vermelha todos os três aí já alimentou já tem tensão 12 volts 12 volts CDI aqui no marrom com lista vermelha aqui aí aqui é só ligar a motoca se já tiver a ligação tudo certa se for a primeira vez você tiver só com um pedaço de fio desse tamanho aqui de um palmo e esse encaixe vocês vão fazer o seguinte vou pegar o fio laranja e jogar direto na bobina de alta tensão esse fio preto com lista azul jogar na pecinha aqui do pulsador e vice-versa então vamos isso aí galera quem gostou do vídeo deixe um like aí e vamos embora no próximo vídeo vou montar na minha motoca e ver se ela gera alta tensão na vela com esse CDI aqui acho que mostro aqui tem na que se vem be assim